Pela Espanha, Miguel Onrubi Alvarino termina com 12 pontos em 79 segundos 73 centésimos. Para a Espanha, Miguel Onrubi Alvarino 12 pontos em 79.73 segundos. Pela Espanha, Miguel Onrubi Alvarino 12 pontos em 80 segundos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL